Oi, eu me chamo Milena Gomes e hoje eu tô aqui pra poder te ensinar a fazer um penteado dois em um. Super prático, né, pro dia a dia e super elegante pra que você nunca saia com o cabelo desarrumado. Vem comigo aprender esse penteado. Depois de prender, a gente vai dar leve puxões nessa parte central e por isso a importância de estar bem acostadinho, certo? Então vamos lá, a gente vai fazer aqui um falso topete. Gente, esse penteado ele é super versátil porque dá pra você usar tanto à noite quanto durante o dia, né? Seu cabelo não fica caindo no seu rosto. E eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira proposta. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima dica.